O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro receba informações sobre todos os procedimentos e medidas cautelares relacionados à petição que apura se houve tentativa de entrar ilegalmente no Brasil com joias doadas pela Arábia Saudita. Rocine Gomes tem as informações. A determinação foi feita à Secretaria Judiciária do STF. O ministro Alexandre de Moraes, ao atender o pedido da defesa do ex-presidente, observou que a medida é necessária para assegurar o respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. O caso das joias foi divulgado em março do ano passado, quando o governo de Bolsonaro teria tentado trazer ao Brasil, de forma ilegal, peças dadas como presente pelo governo da Arábia Saudita. O material foi avaliado em cerca de R$ 5 milhões pela Receita Federal. Diante da investigação, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente pelos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Na mesma decisão, Moraes negou o pedido de acesso integral ao acordo de colaboração premiada firmada pelo tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele está entre os indiciados no caso das joias. O ministro explicou que, como ainda há diligências em andamento e outras em fase de deliberação, há a necessidade de preservar os direitos assegurados ao colaborador e de garantir o êxito das investigações. De acordo com o relator, já foi garantido aos advogados de Bolsonaro o acesso aos elementos de prova documentados nos autos para conhecimento das investigações relacionadas ao ex-presidente, com exceção das diligências em andamento.